E aí galera, beleza? Nossa terceira aula de Muay Thai, me chamo Eduardo Borges, sou professor arquiteto da Cairnágua. Vamos lembrar de novo, primeira e segunda aula. Cada exercício você vai repetir duas vezes, um minuto cada, com um descanso de 30 segundos. Beleza? Vamos repetir o exercício que a gente fez lá no aquecimento da primeira aula, na situação de corda. Então eu vou trabalhar bem curto, aqui durante um minuto, realizando bem esse movimento. Terminei, descanso 30 segundos, afasta as pernas mais do que um agachamento convencional. Agacho, como se eu estivesse sentando aqui, eu vou trabalhar um movimento curtinho, exercício de cavaleiro. Base aqui alta, movimento curtinho, para fortalecer bem as pernas. Terminei, a nossa flexãozinha vai ser diferente do que da aula 2, tá? Essa é uma flexão curtinha, movimento mais curto. Então, mãozinha aberta, cotovelo próximo ao tronco, eu vou realizar esse movimento curto. Tudo bem? Lembrando, valendo o resultado, quem não conseguir fazer com o joelho fora do chão, põe o joelho no chão. Mas é importante que o cotovelo de vocês está bem fechadinho. Tudo bem? A gente vai ter um trabalho maior de ônibus, na questão do tríceps, tá? Posição aí embaixo, quem conseguir, olha lá, o desafio para vocês. Movimento curtinho. Professor, quem tem dificuldade de fazer com o joelho no chão? O joelho no chão, com as duas pernas, movimento curtinho. E, lábio, um minutinho. Deu? Descanso. Trinta segundos. Vou para a minha posição aqui do domingo, tá? Aqui são três movimentos. Uma subida, no máximo que vocês conseguirem, com o pé no chão, tá? Então, se o meu passo é até aqui, é até aqui que eu subo. Subiu, curtir, tiro o ombro do chão, vou em direção para eu acompanhar a abdominal lateral. Subi, um, dois. Subi, um, dois. Esse é o nosso aquecimento na nossa aula três, galera. Lembre, um minuto cada exercício, trinta segundos de descanso, repete em sequência duas vezes. Beleza? Vamos lá, olha, na nossa parte técnica, tá? Do martaio hoje, a gente vai sincronizar mão, cotovelo e o nosso joelho, tá? Nossas duas primeiras aulas foram mão, chute e bloqueio. Nessa nossa terceira aula, nós vamos sincronizar mão, cotovelo e joelho, tá? Nós, praticantes de artes marcelos, principalmente praticantes de maitai, somos conhecidos como lutadores de oito árvores. Dois punhos, dois cotovelos, dois joelhos e duas pernas para poder juntar. Sem dizer que tem N variações dentro da movimentação. Temos movimentação em semi-giro, temos movimentação de clinch, tá? Temos movimentação aérea e, sem dizer, uma outra parte do maitai que é muito mais rica também em movimentos, tá bom? Lembrando, ah, novamente, toda a nossa base, vou trabalhar dois movimentos bem básicos. Dois volcos, tá? Mão na frente, dois jerks. Um, dois. Então, a minha mão vai e volta. Mão de trás, eu vou entrar com a cotovelada frontal. Orelha, jerks, é movimento de nova distância. Cotovelada frontal, então, eu dou um passo para frente, bato no movimento de cotovelada frontal. Então, estou lá na base, jerks, jerks, passinho para frente, mão de trás, cotovelada frontal, tá? Estou lá, um, dois, avancei, três. Perna de trás, que é a mesma, perna não saiu no movimento do dedo, eu vou subir, batendo uma joelhada. Cai com a minha perna na frente, com a joelhada frontal. É uma joelhada para frente, treinando o abdômen. Então, eu levanto a perna e empurro o meu joelho para frente. Cai na base. Vou fazer outra base agora. Vem treinar, sente as duas bases. Um, lateralidade. Dois jerks. Um, dois, avancei com a perna na frente. Cotovelada com a mão de trás. Tá? Perna de trás, joelhada frontal. Cai na frente. Estou lá na base. Jerk, jerk. Avancei. Não feche a perna, cara não é o mesmo que ligar. Vá assim, afastadas. Vamos lá, um, dois, avancei. Três, perna de trás, joelhada. Tá bom? Estou por um lado, passo a reforço aqui um pouquinho. Vou lá. Jerk, jerk. Avanço com a perna na frente. Jerk, perna de trás. Subiu, ovo, coquevado frontal. Perna de trás, joelhada frontal. Tudo bem? Realizando por um lado para vocês. Chegar e virar a postura. Tomando a base. Um, dois, avancei. Cotovelada frontal. Perna de trás, joelhada frontal. Cai na frente. Tudo bem? Essa é a nossa primeira sequência da terceira aula. Não é a nossa última sequência da nossa terceira aula do Thai. Hoje nós vamos trabalhar, lembrando, punhos, cotovelos e joelhos hoje. Beleza? Então vamos lá. A nossa sequência sempre vai sair de um movimento básico. Ou um jerko de leque, ou um jerko, ou dois jerko. Tudo bem? O movimento sempre baixo para iniciar uma boa sequência. Isso fica fácil de memorização. Não estou lá na base. Vou trabalhar. Jerko de leque. Um, dois. A minha mão no direto, eu vou bater uma cotovelada frontal. Avançando com a minha perna da frente. Eu não vou avançar com a minha perna de trás. Vou avançar com a perna da frente. É assim que eu ando. Então lembrando, ó. Jerko de leque. Avançando com a minha perna da frente. Mão da frente. Cotovelada circular. Perna de trás. Joelhada frontal. Cai. Eu estou em base trocada. Recuo lá dos passos que eu dei. Vou trabalhar. Jerko. Direto. Avanço. Perna da frente. Puxa a perna de trás. Mãozinha de trás. Cotovelada frontal. Mãozinha da frente. Cotovelada circular. Cotovelada circular vem na mesma linha do ombro. Que nem o cruzado. Tá? Ela vem. Para bater com a parte na lateral do rosto da pessoa. Igual o cruzado. Porém, a mão fechada. Bate com o bumbum do levo. Vou finalizar com a minha perna de trás. A joelhada frontal. Cair na perna da frente. Um. Cair. Mudei minha base novamente. Vou trabalhar. Jerko. Direto. Avancei. Perna de trás. Mão de trás. Cotovelada frontal. Mão da frente. Cotovelada circular. Perna de trás. Cotovelada frontal. Cair na frente. Tudo bem? E pular minhas bases. Vou trabalhar. Jerko. Direto. Avanço. Mão de trás. Cotovelada frontal. Mão da frente. Cotovelada circular. Perninha de trás. Coelhada frontal. Cair. Mudei do outro lado. Novamente. Estou lá na minha base. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cair na frente. Beleza? Esse foi a nossa terceira aula de hoje. Tá? Falta só mais uma aula. São quatro aulas de Muay Thai. Pra vocês. Não se motivarem bem. Cortar a aula. Tá prometendo. Voltem. Filmes e fortes. Pra dar aulas de. Na academia. Vim conhecer o Muay Thai. Até a próxima aula. Até a próxima aula.